Filha, filha, o que que tá fazendo? Ai, minha nossa! Filha, o que 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 tá fazendo? Pode ir parando, pode ir parando. Você já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Se ainda não, eu tenho um desafio. Quero ver quem consegue fazer tudo isso em apenas 10 segundos. Então se prepara Contador na tela Acabou, acabou o tempo Conseguiu cumprir o desafio Comenta aí que eu quero saber Vou tentar dar um coraçãozinho no comentário De quem conseguiu cumprir esse desafio E também não esqueçam de me seguir Lá no Instagram, corre e me segue Lá que é bem importante Chega de inulação e vamos continuar Esse vídeo O que aconteceu aqui? Gostou mamãe? Não, não, não Não tô acreditando, velho A gente já falou sobre isso, filha Eu não acredito que você fez isso, Júlia Ah, meu Ficou a letra Filha, a gente já combinou A gente tem que fazer isso o quê? Fora do quê? De casa Ah Em casa Não, não, não Fora de casa Não, não Júlia Ai Não, eu não acredito que você fez isso Realmente assim A gente tem que ter tanto de tira essa menina Tira o de... Filha Deu tanto trabalho pra construir essa casa e... Não, pare É que eu gosto de explodir as coisas Não, filha Não, filha, não Não é assim que funciona A gente pode explodir, mas depois Não, vamos explodir Eu mostro Explodir tudo Não pode, não pode Aqui é a nossa casa Aqui que a gente mora Não pode sair destruindo tudo Ah Ai, que chato Nós somos creeps A gente explode as coisas dos outros Mamãezinha Hum Fala, mamãezinha Vem cá Vem cá Eu vou te ensinar uma coisa bem didática Bem tranquila Vem cá Vem cá Com a mamãezinha Olha só Cadê? Cadê? É... Sobe aqui comigo Vem cá Com cuidado Tá vendo esse objeto aqui? Não? Hum Tô vendo Isso daqui é a TNT A gente tem um desses dentro do nosso coração Nosso coração é um desses Hum Exatamente E aí, o que que tem? E aí, filha Que a gente tem que ter cuidado Porque a nossa... A gente tem que explodir Não Meu Deus, o meu laboratório Não Ah, eu não acredito Filha, eu vou fazer castigo Eu vou fazer castigo pra ela Não tô deixando Não tô deixando Gostei, olha lá, mamãez Você vai ficar de castigo Vai ficar de castigos Não, mamãe O que que é isso aqui? Teu braço... Ai, o que? Eu ia falar que você ia ficar sem computador Mas você explodiu o computador Ai, é verdade, né? Oh, oh O que que é isso? Quem tá nessa? Filha, escuta aqui Tu vai ficar no cantinho Ah, no cantinho? É, em cima aqui do... É Ai Eu tenho que tampar aqui Eu ia ficar em cima do aquário, né? Só que daí caiu Ah, oi, oi Filha, escuta aqui a mamãe Não É pra explodir a nossa casa Não pode Tem que dar aquele treinamento pra ela Tá bom, tá bom Eu acho que já tá na hora Senão ela vai acabar explodindo a casa inteira Tá bom, filha Olha, tu atingiu os teus 3 anos de idade Tá na hora de a gente te treinar Pra ser uma boa creeper Por que que eu tô sentada em cima do aquário e não caí no aquário? Eu acho que é porque tu é muito boba É porque tu é uma lupa Cadê? Como é que é esse treinamento? Tem que explodir? Primeiro a gente tem que te colocar fora da... Pronto Começou Tchau, tchau, filha Vem cá, vem Agora pode explodir Antes que ela volte Antes que ela volte Antes que ela volte Pronto Meu Deus, a gente precisa dar um jeito nessa menina, amor Tá, vai, vou embora Não Ela explodiu a cerca Mas eu explodi fora de casa Mas não é perto de casa, né? É longe de casa Ai, meu Deus do céu Tá bom Acho que passou a hora de a gente ter treinado ela A gente tinha que ter treinado desde quando ela começou a engatinhar É, exato Quando ela começou a andar Quando ela começou a ter o primeiro negócio de acender a TNT dela Enfim Tu tem aquele negócio da casa lá pra gente mostrar? Da casa Boa Tem, tem Tem casa A casa é pra explodir? É, filha É Só que a casa é decente pra explodir Não é nossa casa Nossa casa a gente não explode A sua mãe já tá ficando brava com você Não Sabe o que acontece quando eu fico brava, né? Ai, meu Deus do céu Quer ver, ó Eu vou Quer ver, olha só Só o meu olhar Olha o que que faz Não, não Tô fora Meu Deus do céu Um dia você vai Pra fazer isso aí Me ensina, me ensina É só colocar muita força assim Eu quero, eu quero, eu quero Agora vê o papai Vê o papai Ah não, mamãe Deu errado aí, filha Saiu pro lado Pode limpar ela, viu? Ah, hoje eu só fiz, meu amor Não, 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 não Não gostei, mamãe Eu tô boa, não, mamãe Era pra ter saído pra trás Filha, filha, tô Mãe Ele já se limpa Não gostei Ai, que horror Ai, que horror Ai, que horror Olha o papai Olha o papai Ó Nossa Nossa senhora É, consegui Esse aqui foi o meu recorde, eu acho Caraca, tá Não, agora sou eu Agora sou eu Não, filha, filha Parou Acho que agora vai se borrar todinha Filha, fez xixi? Não Filha, fez xixi junto Agora, agora ela fez xixi Ih, eu não gostei Desaparela Seca aqui, seca com pano Se não, ô meu Tá bom, filha, escuta aqui Vai, coloca aí pra ela Vai, coloca aí aquele negócio Que a gente combinou Tá na hora do treinamento creeper Como que funciona, filha? Ó, o que que o creeper faz? Né, o que nós fazíamos? A gente... Explode A gente explode as construções dos outros Tá difícil, filha? A escolinha não tá dando conta? Ah, não, foi mal Ah, tá, vai Então Imagina que esse aqui é o... Eu vou colocar o nome dele, Joãozinho Nossa, que bonequinha legal Eu nunca tinha visto Nossa, nem eu Eu nem sabia que isso aí tinha no mod Então, esse aqui é o Joãozinho E imagina que ele construiu uma casa muito bonita Que é essa aqui, ó Oh, caramba Meu Deus Ele construiu essa casa muito bonita O que que você faz com ela? A gente entra na casa dele e invade porque tá ansiosa Ah, legal Quanto mais bonita a casa, é melhor pra explodir Só que não pode ser nosso Ai, vamos explodir Isso aí, filha Vai lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, filha Ó, foi muito bem Ah, mas eu explodir lá embaixo Eu quero explodir tudo Nossa, eu gostei muito daquele bonequinho Eu tô com muita vontade de ver o negócio Toma, calma, calma, calma Eu vou subir Eu vou subir Vai Eu vou subir Ela vai fazer aquela explosão Tô sumindo Filha, ó, depois tu vai aqui, ó Cuidado Cuidado Calma aí, você pode botar aí Fula aqui na piscina, filha Fula aqui na piscina depois, filha Tá, calma Calma aí Tá vendo a piscina? Tá vendo onde tá a piscina? Que piscina? Aqui, ó A gente tá colocando água Cadê? A piscina Isso Olha só Nossa Ai Cuidado Eu não acredito Eu não tinha ideia dela Eu nunca sei o que fazer isso não Gostei Pela tua idade eu achei que foi muito bem, filha, sério É, eu gostei Ainda bem que eu peguei o boneco Porque eu quero fazer um negócio que o meu amigo esqueleto me ensinou A minha amiga esqueletinha, olha só Deixa eu ver Eu não gosto dessas coisas de esqueleto não Nem ver Eu quero ir escudir Cadê o boneco? Ah Toma aqui o boneco Ó Toma aqui Tem um boneco só Toma ele Meu Deus Corre Ah não, ela escudiu o Joãozinho Eu tô trabalhando A gente só tinha aquele boneco de treino Né? Ah Ah, só um É, só um Ah Entendi Ah, e agora acabou o Joãozinho Agora acabou Agora a gente pode usar, tipo Isso aqui, ó Pode aí Você não deveria ter feito isso, filha Ah não Eu quero outro boneco Tá, tá Eu vou criar uma situação aqui agora Ó, olha só Imagina que o O O O Joãozinho Tá mineiro Ah, achei outro aqui, ó Pronto Imagina que o Joãozinho Tá minerando na caverna Boa, boa Né? O que você faz? Ó, pera, vou fazer uma simulação real aqui Pera aí, ó Filha, ó Vou te ensinar Vamos ensinar pra ela primeiro Depois a gente deixa ela fazer Olha só, filha Aqui a gente tem Zé Joãozinho do rolê Tu é o Zé Joãozinho, tá? O O O O Papai Papai é o Zé Joãozinho Não, não, não Filha, vem cá Que você vai olhar por enquanto Vem cá Ai, tá bom Presta atenção na mamãezinha O Zé Joãozinho tá indo pegar os ferros ali Pode pegar Ok, vamos lá Mamãezinha vai vir O que que vai fazer? Ó Ele tá olhando pra trás Não vai olhar pra trás Porque ele tá focando nos ferros Nessa hora Na espreita aqui, ó Ó Ó Aí eu só faço assim, ó Ó Não esquece de fazer o barulhinho que a gente combinou E agora corre, agora corre Eita, corre Morreu Entendeu, filha? Entendi Agora você deu uma prima proposta na rua E na caveira é melhor ainda Porque a caveira é escura Mamãezinha tava pintando uma coisa E aí, depois que a gente explode O que que acontece com a gente? É É É Então É tipo abelha, filha A gente, sabe Vai de flor em flor Pólen em pólen Sabe E aí A gente Vai Pra associação de Creepers Eles reenchem a gente A gente pode de novo Ah, associação de Creepers É É É isso Aí eles colocam mais um enchimentinho na gente Entendi É com a sementinha Isso mesmo Tendi Gostei, gostei, gostei Filha, tu não vai fazer aqui, filha A gente tava botando situação É pra tu fazer Tá bom Então Vai, pera aí Vai lá Não, pera Não, não, não Não, não, não Ela vai botar fogo em tudo Ai, meu Deus Ai, calma, calma Nossa Eita Socorro, tô pegando fogo Socorro Tá vendo Esse é o perigo de brincar Ai, meu Deus do céu Não, eles tentam ficar em boa Vai Tu vai fazer direito dessa vez? Vou, vou, vou Direito Não, pera aí Socorro Não pode explodir tanto assim não Ai, caramba Escuta aqui Acabou minha TNT Ainda bem Porque, pelo amor de Deus A gente tá tentando falar contigo Um negócio sério E tu tá brincando com a gente Ó, presta atenção Como é que vai ser Ó, vou colocar de novo Os ferros aqui Tá E aí o teu pai vai vir Como se fosse Joãozinho E aí eu vou te dar o quê? Uma TNT Que é o que tu precisa Pra matar ele Não precisa de 50 mil Ai É só uma Só uma Nossa, que chato Ó, tá ali, tá ali Pode pegar É pra você não correr o perigo De explodir junto É, lembra de fazer o barulho, filha Na hora que for Espera ali pegar Tem que ser na hora certa Na hora certa Na hora certa, ouviu? Tá bom Vai, pode virar pra pegar os Vai, vai Tô pegando o ferro aqui, ó Corre, filha Corre daí Sai daí Eu esqueci Tchau, tchau 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 Obrigado.